Fala turma, beleza? Vou dar uma dica pra vocês aí De carro sumindo água Essa aqui é uma Saveiro geração 6 O carro tava sumindo água E não tinha vazamento nenhum no motor Olha o problema aqui Radiador do ar quente Aquele que vai Embaixo do painel do carro, atrás do painel do carro Olha onde ele tava vazando aqui Tudo corruído já A parte de ativo Vazando tudo no carpete do carro Aí a gente já tirou lá Estamos esperando o Genuíno chegar pra substituir Essa é a caixa evaporadora Que fica embaixo do painel Ele vai aqui atrás E dentro dessa caixinha Aqui dentro Agora eu vou mostrar pra vocês O que é necessário desmontar Pra tirar esse radiador do ar quente Serve pra linha Pro Gol, pra linha Volkswagen G5 em diante Isso aqui que eu vou mostrar Voyage, Saveiro, Gol Olha o que tem que desmontar Olha o que tem que desmontar O carro inteiro Tudo Painel Volante Parte elétrica Carbag Tudo Esse aqui é o airbag Tá aqui colocado Ele tem uma trava aqui Que você coloca off Pra ele desligar o airbag Aí você desmonta Você vai desmontando tudo Desconecta a bateria Desliga a bateria também Pra não evitar do airbag estourar Porque senão o prejuízo é alto E não tem nem o que falar muito Porque tem que desmontar inteiro É painel É tudo E ele vai aqui Vocês sabem Que aqui vai as mangueiras Do radiador quente Do ar quente Aqui vai onde passa O ar condicionado E aqui o exastorzinho Galera É muito trampo Ficamos dois dias aqui Só pra desmontar Aqui ó Vai tudo aqui Tá em cima da caçamba dela Aqui a parte do painel O de ferro Algumas coisas de acessório dela Painel Outras coisas Tá vendo Vou mostrar pra vocês Tá tudo aqui dentro Coloquei o painel dela aqui dentro Guardei Aqui atrás Tudo aqui galera É um muito trampo Muito Muito trampo E galera Cuidado hein Fica uma dica pra vocês aí Ao desmontar Porque é tudo plástico Tudo plástico Muita tensão Ferramenta adequada E com paciência Porque senão Quebra tudo Aí o prejuízo é alto Beleza Fica a dica pra vocês aí Carro sumindo água Fica atento Dá uma olhada Dá uma olhada O radiador de evaporação Do ar quente Dela Desses carros aí Valeu Gostou dá um like aí Se inscreve no canal